Olá, boa noite. No ar a última edição desta quinta-feira do repórter NBR. O presidente Michel Temer tem agenda nesta sexta-feira em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. A nossa repórter Luana Karen já está lá e tem mais informações pra gente. Aqui em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, o presidente Michel Temer vai acompanhar a abertura da colheita do algodão. O Brasil está entre os cinco maiores produtores e exportadores mundiais de algodão e o Mato Grosso responde por cerca de 67% da produção nacional. Em seguida, o presidente Michel Temer vai participar da inauguração da primeira usina dedicada exclusivamente à produção de etanol a partir do milho no Brasil. Instalada aqui em Lucas do Rio Verde, o empreendimento custou cerca de 115 milhões de dólares e vai empregar diretamente 150 pessoas. Na primeira fase de operação, a indústria deve processar cerca de 600 mil toneladas de grão produzindo 240 milhões de litros de etanol por ano. De Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, Luana Karen. A partir do dia 31 de agosto, as contas do FGTS vão receber reajuste referente à metade do lucro do fundo. A novidade, antecipada pelo presidente Michel Temer na última terça-feira em São Paulo, foi lançada oficialmente hoje. Um FGTS com melhor rendimento para o trabalhador. Este é o principal resultado das mudanças no funcionamento do fundo. A partir de agora, as contas vão ter uma nova remuneração e os lucros vão ser divididos. A novidade chega nas contas do FGTS até o dia 31 deste mês e vai valer para todos os anos a partir de agora. O primeiro valor que vai ser distribuído aos trabalhadores é de cerca de 7 bilhões e 300 milhões de reais, que é a metade do lucro do fundo em 2016. Ao todo, mais de 245 milhões de contas vão receber os depósitos, beneficiando 88 milhões de trabalhadores. A divisão vai ser proporcional ao saldo na conta em 31 de dezembro de 2016. Como acontece atualmente, os saques só ocorrem em casos específicos, como na compra da casa própria, demissão sem justa causa, aposentadoria e doenças graves. As contas também passam a ter nova remuneração. Elas seriam reajustadas neste ano em 5,11%, mas o reajuste vai ser de 7,14%, próximo ao da poupança, que foi de 8,34% em 2016, e maior que o da inflação no ano passado, que foi de 6,28%. O FGTS tem uma sistemática de correção diferente de outras aplicações, da própria poupança, e que historicamente tem ficado um pouco abaixo da inflação e do próprio investimento em poupança. Com essa medida, pela primeira vez na história, o governo decide dividir o lucro do FGTS com os trabalhadores. Isso significa que você vai ter uma rentabilidade maior do FGTS, do trabalhador, daquele volume de recursos, daquela reserva de recursos que está na conta do trabalhador para atender naqueles momentos de necessidade. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado em 1966. Serve como uma proteção ao trabalhador no caso de demissões sem justa causa. Ele é formado pelo depósito dos empregadores. O valor corresponde a 8% do salário mensal do trabalhador. Parte dos recursos financia projetos como destaneamento básico e habitação. Antes, o lucro com essas operações ficava todo para o próprio fundo. Agora passa a ser dividido em meio a meio com os trabalhadores. Uma grande vitória do trabalhador brasileiro, também decisão do presidente Michel Temer, nesses 50 anos de existência do FGTS, a primeira vez que há uma distribuição dos dividendos do resultado do FGTS. Isso, para nós, é importante porque nós estamos falando agora de cerca de 88 milhões de trabalhadores, presidente Temer, que serão beneficiados, mais uma vez, com essa medida decidida pelo senhor. Quando você tem medidas efetivas, concretas, de fato, que se realizam, a sociedade começa a comemorar e ver. Contra fatos, não há argumentos. Portanto, nós queremos aqui cumprimentar o senhor presidente pelas suas medidas, pelas suas iniciativas, que são iniciativas corretas e que está colocando o Brasil nos eixos para melhor. Já o presidente Michel Temer explicou que a divisão dos lucros do fundo com os trabalhadores é uma medida de justiça e se assemelha com a distribuição dos lucros entre os funcionários de uma empresa. Michel Temer também afirmou que a nova remuneração do FGTS terá impacto no dia a dia do trabalhador. Será um rendimento superior à própria inflação, não é? Portanto, na última década, o Fundo de Garantia, que acumulou perdas expressivas frente à inflação, começa a reverter esse processo. E o trabalhador, que é quem mais precisa e precisava do dinheiro, recebeu o pior rendimento. Hoje, com a inflação sob controle, os juros em queda e a nova rentabilidade do FGTS, o dinheiro do trabalhador estará mais protegido, ou seja, o trabalhador vai ganhar mais. 10 milhões de reais. Esse é o valor que o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações vai investir em 50 empresas inovadoras da área de tecnologia. O projeto Startup Brasil já beneficiou mais de 180 empreendimentos brasileiros e estrangeiros e gerou cerca de 1.200 empregos diretos. Esta pequena sala em um prédio comercial na região central de São Paulo seria facilmente confundida com um escritório de contabilidade, uma agência de publicidade. Mas aqui funciona uma Startup, uma empresa de serviços e inovações tecnológicas. Ser uma empresa de tecnologia com alto poder de crescimento. Então, isso que chama a atenção dos investidores, das aceleradoras. A Startup nasceu há dois anos. O principal produto da empresa é uma solução de caixa e cupom fiscal para pequenos comércios. O aplicativo foi feito com o apoio de um investidor anjo, aquele que põe dinheiro para desenvolver uma boa ideia e também um programa privado de desenvolvimento. A Startup atende 6 mil pontos de venda em todo o Brasil, cresce em média 15% ao mês e em um ano passou de 5 para 28 funcionários. O crescimento rápido e a geração de empregos mostram a importância de se investir nas Startups. O investimento permite investir em uma equipe comercial, em uma equipe de marketing, em uma ótima equipe de desenvolvimento, para o produto ser bom de fato. Então, o investimento te auxilia nessa escalada. Para incentivar o desenvolvimento de projetos criados por empresas com esse perfil, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações mantém o programa Startup Brasil, que lançou uma nova etapa para selecionar iniciativas inovadoras em várias áreas. É a quinta turma do programa iniciado em 2012. Nesta etapa serão selecionados 50 projetos para serem desenvolvidos entre 2017 e 2018. Cada um poderá receber até 200 mil reais. O investimento total do governo federal é de quase 10 milhões de reais. E também haverá financiamento privado. É um programa que teve um resultado muito expressivo nas últimas sessões, em que a gente conseguiu formular uma parceria público-privada, onde para cada um real que o governo colocou, o setor privado entrou com outros três reais. Para o Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, investimentos como o do programa Startup Brasil são fundamentais para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. As startups, elas são a essência do desenvolvimento de qualquer país. Elas proporcionam a formação de quadros, elas proporcionam a descoberta e o apoio de novos projetos, que geram empregos, que geram riquezas. Em um país, para sair da crise, o investimento na inovação é fundamental. No momento em que um país abandona projetos de inovação, apoia iniciativas de inovação, o país deixa de acreditar no seu futuro. O repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal, 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 a